Olá, bem-vindos ao canal. O tema de hoje será super interessante. E antes de começar, inscreva-se no canal e deixe o seu like. E não esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Um estranho OVNI em formato de cubo foi fotografado voando próximo ao Sol pelo satélite da NASA. A revelação das imagens despertou a comunidade ufóloga, que acredita que o objeto se trata de uma aeronave alienígena, sugando a energia da estrela para utilizar como combustível. Em 2010, a NASA, a agência espacial dos Estados Unidos, lançou ao espaço a nave não tripulada solar. Ela é dotada de quatro potentes telescópios que mandam para a Terra imagens em alta definição da superfície do Sol. Com a sua ajuda, a NASA estuda processos solares que afetam a vida no nosso planeta. O dispositivo capturou uma cena impigrante em março de 2012. Um misterioso objeto esférico teria ficado conectado ao Sol por cerca de 80 horas. Depois que ele partiu, a estrela apresentou uma sequência de tempestades e erupções. O resultado disso, segundo alguns cientistas, foi o apagamento de uma porção do Sol, que ficou como uma mancha preta em sua superfície. Em 2018, a sonda capturou uma cena parecida. O objeto esférico 100 vezes maior que a Terra foi visto novamente ao lado do Sol. Como na vista de 2012, parecia estar sugando a energia solar. Agora, em novembro de 2019, a NASA publicou este vídeo, alegando ser Mercúrio, o planeta mais próximo ao Sol. Muito estranho a alegação da NASA. Talvez a agência publicou este vídeo, que supostamente é Mercúrio, para encobrir a mala espacial de uma raça alienígena altamente avançada. O vídeo do suposto planeta Mercúrio, publicado em 2019, é muito parecido com os objetos filmados e fotografados em 2012 e 2018, roubando energia solar. Com certeza, a NASA esconde muitas coisas da população civil. E para vocês, este objeto misterioso é o planeta Mercúrio? Seria um fenômeno natural ou uma nave mãe alienígena? Deixe o seu comentário, participe e fique conectado aqui no canal. Música 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 Música